Olá, está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Ao longo dos anos, conforme as indústrias foram se aperfeiçoando e se desenvolvendo, as organizações foram criando novos modelos de administração para os empreendimentos delas. A administração analítica, contudo, pode ser colocada como um modelo que engloba os demais tipos de administração. Por meio da perícia e conforme cada situação, ela enfatiza os rumos tomados pelas organizações e pelas pessoas envolvidas nelas. O modelo demonstra os desenvolvimentos e progressos das pessoas por meio do trabalho. Além disso, a administração analítica é baseada não só no momento, mas na perspectiva de mercado, na demanda da sociedade, na evolução das pessoas e no desenvolvimento da economia e do país. É enxergar em cada pessoa e organização o potencial que cada um tem, tanto o potencial como desenvolvedor e produtor, quanto o potencial como cliente. Afinal, somos todos clientes de outras pessoas e organizações e clientes de nós mesmos. Este tema é uma contribuição do administrador Sérgio Ricardo Gomes. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br E se quiser saber mais, consulte um administrador.